Vivendo contabilizo o dinheiro com o coração no gelo Com a metralhadora recheada de mágoa Eu sou o cara Feliz com a VB, sigo vivendo Agora o coro tá comendo Emplacama a primeira, hoje é só casa lotada É, eu sou o cara A doanária, mas cheio várias vezes Passei pela sua SP, virei Vivendo uma vida na tranquilidade Só retiplacando uma lenda, virei Essa nova é pra toda que é do job Gostosa do peitão de silicone Então segura essa pedrada que os bico fica em shot Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Nós é os cara, na madrugada Recipe parece Las Vegas Nunca dormem, nunca param Eu sou o cara, insônia brava Batei o neurose na minha mente Eu vou me distrair Fala pra mim que te pega bolado Eu sei que se se apaixona Várias me chamam no Insta Vai ter off, ter na lancha Loupe ou fire É o caralho, night come e te engana Se perde dentro da nave, tá loucona De parangue, ela disse pra mim A mão não faz assim Já que entrou na revoada Vai ter que até o fim Eu multiplico o dinho Eu nunca tô sozinho Tô com os mesma fita do lado Fumando do green Nós é os cara, na madrugada Recipe parece Las Vegas Nunca dormem, nunca param Eu sou o cara, insônia brava Batei o neurose na minha mente Eu vou me distrair Nós é os cara, na madrugada Recipe parece Las Vegas Nunca dormem, nunca param Eu sou o cara, insônia brava Batei o neurose na minha mente Eu vou me distrair Só de imaginar Que o coro coro Desfile de biquíni na casa do homem Dois dedos de uísque Um baseado cone Vendo meu telefone Uma foto de ontem Eu jogado no monte De bunda Saiu sexta, só volto Segunda Até o sol raia Mas continua de pé Dois cinco maloqueiro Pra vinte mulher Com a fama, com o dinheiro Eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento Coração vazio Mas tá contando um vento Papo de tantos mil Vários investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a pova Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mais um bate maloqueiro né moleque Vê O cara que já foi tirado na escola Vendo o sonhador não tinha o tos e mola Passava veneno e não contava as notas Pois é Esse cara sou eu Que come as grandona Esse cara sou eu Tá vendo aquela meca do Nutella Sou eu Carro, lanche, apartamento Meu papai não me deu Tô de Ferrari, Roma Mas não sou seu Romeu Pois é Nós vive a vida assim que se lasque Minha Porsche sem topete É o maior brecha, fuma no ice Juliette na face Me camufla dos covardes Gabizinho tá de x6 E o menorzão nem tem idade Mas sou eu Que tô barulhando as VPS Viu o saldo na minha conta Achou que era meu CPF Rui que tô famoso Iluminado pelo Kevin Esquece Esse cara sou eu Que ronk tira onda Esse cara sou eu Os invejosos se mordendo Tá querendo ser eu Enfia no teu cu seu egg inflado Sou abençoado Protegido por Deus Nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafas Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Fui de encontro com um cara Que não me pedia nada E não me abandonou por nada Quando eu tava lá Que mês com garrafa grandal E a mulher embalada Ele disse que eu não era nada Assim ele pula Caras e bocas revoltada Ficaram quando me viram chegar Abrindo a porta da I8 no estilo Neymar A conta o toro do pacote pra poder gastar Manda essa louca lava a louça Sua mãe tabaco foi te procurar Te viu com os cara que não era pra tá Trombou com os cara que vai te enquadrar Tá querendo colar com os cara Nós é os cara Que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, focando dentro das bala Eu tá com marcha no baile pra contar prata E vou tá com o troco pra dende Nós é os cara Que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, focando dentro das bala Eu tá com marcha no baile pra contar prata E vou tá com o troco pra dende Nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafas Todas elas sabem que nós é os cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara O cara falou com a Machado do Jobs Cara ligou tá gostando de porte Sabe que os caras que param as baladas Na madrugada vivem gastando uma lote A vista de longe o meu bonde Nem mó passada Fomente E serra, os cara Tá parando as quebrada Que patrocina e deixa você turbinada Rasgando as fatas que se envolve e quer morar Eu vive pra ver, vai se tornar os caras e passa na sua TV E horário nobre A boca fez acontecer, vai tá na pista contra o vento Abisala que se elas vinha é só lazer Eu vive pra ver, vai se tornar os caras e passa na sua TV E horário nobre Eu sou o cara que cês fala, só não fala na minha cara Que se patem, eu voado e não vai desbicar Já azulei as mais cavalo, aroã que se prepara Manda multa que nós paga, ouvi nelas gritar Senta no couro macio da nova Porsche A tropa do Ancadil te deixa forte Só não se apega, depois só você que sofre Se engravidar, se pá, só grande sorte Fala baixinho no ouvido do amigo, que eu sei qual que é a sua cara Que a sensação de poder é aventura e prazer, pede tapa e não para Eu sei que você é maldosa, sabe que é gostosa, diferenciada E pra viver do jeito certo, se envolve com os caras Eu sou o cara que te pega firme Eu sou o cara, a cara do crime Eu sou o cara, que elas não resistem O cara que te põe no nome e realiza seu feitiço Eu sou o cara, que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os caras Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os caras É, eu sou o cara Eu sou o cara, que vive a vida rasgando as madrugada Eu sou o cara, que vive a vida rasgando as madrugada Eu sou o cara, que vive a vida rasgando as madrugada